Não faz isso! É tudo escuro! É lama! É muito chorar! É um negócio de matar! Se matar não, cara! Nossa! Boteca! Por que? Eu sou botequeiro, mas por que? Ah, cara, o que que é isso? A energia do espírito da gente! A alma! Sabia que a alma tem peso, cientista já... Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, cara! Eu comi! Eu comi! Por que eu beijo meu travesseiro? Márcia, eu odeio meu marido. O que você tá fazendo com ele, camarada? Eu beijo meu travesseiro e falo Cara, eu tenho um travesseiro agora de cem não sei quantos fios! Você tá com mágoa? Tá? Mágoa do que, cara? Você é tão importante assim que todo mundo te mágoa? É isso que eu acho! Vai trabalhar, vai fazer terapia, cara! Ai, gente, mas eu te amo! Eu sou magoável! Que magoável, o raio que eu paro! Só, gente boa! Velhinho como eu! Tchau, filha! Fui! Eu comi o hambúrguer, já parei com quase tudo! E aí a mulherada pira! Eu tenho essa sensação! Elas querem se matar! Márcia, eu quero casar! Eu fico louca! A camarada chega na minha frente e fala assim, vou casar! Não, filha, vai ficar solteira! Mas eu já tenho 34! Piorou! Agora que vai ficar mesmo! Espera aí, Márcia, desculpa! Eu não te entendi, isso aqui é pra tirar defunto? Sim! Dos encostos dele! Saiu campeão!